A extinção e a anexação das freguesias inseriu-se num processo mais amplo do enfraquecimento do poder local democrático, conquista do 25 de abril, consagrada na Constituição da República Portuguesa. Tal medida significou na iluminação de milhares de eleitos autárquicos, maior afastamento entre os eleitos e eleitores, maiores dificuldades na resposta aos problemas e anseios das populações. O apressado e atabalhoados fez o que se veria a verificar e ignorou muitas das vezes o querer das populações. Qualquer alteração, porém, teria de ser refletida no local e livremente, ou seja, cada freguesia deveria decidir de acordo com os seus interesses. A extinção das freguesias deixou os fregueses mais desapoiados e isolados, ainda que algumas seites de freguesia se mantenham abertas. Ninguém consegue esquecer a maneira como foram desrespeitados os anseios e aspirações na atabalhoada e apressada anexação. A extinção e anexação das freguesias conduziu à perda de identidade, à redução da capacidade de intervenção e à humilhação e desprezo pelas pequenas freguesias em confronto com as freguesias mais populosas. O Governo prometeu um novo mapa de freguesias nas próximas eleições autárquicas, que se realizarão em 2021. O Executivo do PS recusa a desagregação automática, mesmo nos casos em que os autárquicos se opuseram à agregação. No Parlamento, a proposta de lei junta-se-á a três projetos de lei da esquerda. O PCP e os Verdes defendem a reversão imediata da fusão dos autárquicos que se opuseram ou não deram a parecer às alterações em 2013. O nosso concelho há freguesias que em 2013 foram e continuam a ser contra a famigerada lei relvas. O dia e você fica a relação do PSYP do PSYP. A CIDADE NO BRASIL